A primeira carta de Paulo aos coríntios foi escrita para uma comunidade cristã que Paulo conhecia bem. Ele morou lá um ano e meio e passou o seu tempo conhecendo as pessoas e conversando com elas sobre Jesus, onde muitos começaram a segui-lo e iniciaram a igreja. O apóstolo seguiu viagem para começar outras, em outras cidades, mas de repente ouviu relatos de que as coisas não iam muito bem lá em Corinto, e por isso escreveu essa carta para os irmãos. Assista até o final para conhecer mais sobre este livro e entender essas mensagens muito importantes até os dias de hoje. Nos capítulos 1 a 4, o problema apresentado é que há divisões na igreja. Depois que Paulo foi embora, outros mestres passaram pela cidade, como Apolo e Pedro. Então as pessoas decidiram escolher o seu líder favorito e tornaram-se fãs dele, começando a falar mal e desrespeitar quem favorecesse o outro. Paulo então responde que a igreja não é um concurso de popularidade, e sim uma comunidade de pessoas centradas em Jesus. Seus líderes e mestres são simplesmente servos de Cristo. Enquanto podem preferir um líder ou outro, não vale a pena se dividirem e muito menos falar mal um dos outros. Nos capítulos 5 a 7, Paulo aborda algumas questões sobre as relações sexuais, pois havia várias pessoas dormindo com múltiplos irmãos da igreja, além de outros adorando os deuses gregos nos templos e se relacionando com as prostitutas. E pior, ainda tinha gente que dizia que isso não era problema, pois eles eram livres em Cristo e na infinita graça de Deus. Mas Paulo diz que não está tudo bem, e através do evangelho ele mostra que essa forma de pensar está errada, instruindo o povo a lembrar que Jesus morreu pelos seus pecados, incluindo a destruição de relacionamentos causados pela má conduta sexual. Ele lembra que assim como Jesus ressuscitou fisicamente dentre os mortos, os nossos corpos também serão erguidos dentre os mortos. Ou seja, se o seu corpo está sendo resgatado por Jesus hoje e eternamente, então o que você faz com ele é importante, não é seu para fazer o que quiser. Nos capítulos 8 até o 10, o autor fala sobre uma questão a qual os coríntios estavam divididos, relacionada à carne vinda de animais sacrificados aos deuses gregos e romanos nos templos locais. Havia uma divisão entre cristãos se eles poderiam ou não poderiam comer esses alimentos. Então Paulo diz que a nossa lealdade é, acima de tudo, a Jesus como Senhor, e não a outros. Se você estiver numa situação em que a carne foi dedicada a outro Deus e a pessoas observando o que você faz, elas podem concluir de forma errada, como por exemplo, pensar que cristãos podem adorar a essas divindades. Então nesse caso, Paulo diz que não se deve comer a carne, pois não podemos ser motivo de tropeço para outras pessoas mais fracas na fé ou não cristãs. Porém, se não houver ninguém ao redor que possa interpretar mal as suas ações e você estiver com fome, pode comer, pois o apóstolo diz que somos livres para seguirmos nossas consciências nesse tipo de assunto. A diferença básica para um a ter problema e a outra não é o amor. Logo, devemos negar a nós mesmos e procurar o bem-estar de outras pessoas e não fazer com que elas se afastem do evangelho. Nos capítulos 11 a 14, Paulo continua abordando problemas nos encontros semanais de adoração. Havia algumas pessoas que estavam tendo experiências espirituais muito poderosas e começavam a orar em voz alta e em outras línguas e outras pessoas começavam a compartilhar o ensinamento e em seguida alguém levantava e interrompia porque também queria compartilhar. Resumindo, era uma bagunça e estava distraindo as pessoas do evangelho, especialmente os visitantes. Paulo ajuda-os a pensar no propósito desses encontros para ajudá-los a ver que tipo de comportamentos são adequados. Ele diz que esses momentos são quando o Espírito de Deus trabalha através de todos e isso acontece de forma unificada, desenvolvendo uma comparação entre a igreja e o corpo humano, que é um só, mas tem partes diferentes. Cada uma faz algo único e importante. Ele nomeia algumas coisas que o Espírito Santo faz através de todas as pessoas diferentes, os chamados dons, que são palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, fé especial, cura, realização de milagres, profecias, discernimento de espíritos, falar em línguas que nunca aprendeu e o dom de interpretar esses idiomas mesmo não sabendo. Tudo para a edificação da igreja. Paulo conclui que o maior valor dos encontros deve ser o conceito principal do evangelho, o amor de Deus. Ele irá fazer com que cada pessoa use o seu dom para servir e procurar o bem-estar do outro. O apóstolo diz que algumas pessoas pensam que o objetivo do culto é ter experiências espirituais intensas ou ter uma chance de falar o que vem à mente e responde dizendo que gosta de experiências poderosas de oração. Mas se isso distrai ou assusta outras pessoas, deve parar porque está pensando mais em si do que nos irmãos. Destacando, por exemplo, que se pessoas forem falar em línguas. E aí entra a polêmica questão de se essas línguas estranhas realmente existem ou o dom é só para falar outros idiomas. O último problema que Paulo aborda é a questão da ressurreição de Jesus, pois algumas pessoas na igreja dizem que a ideia da ressurreição é sem importância para um cristão. E o apóstolo reage a isso e começa dizendo que a ressurreição é uma parte essencial do evangelho. E se Jesus não ressuscitou, então a sua morte não teve sentido. Logo, todos ainda estariam perdidos em pecado e egoísmo. O escritor então mostra em detalhes como a ressurreição foi a vitória de Jesus sobre a morte e o mal, como é uma fonte de vida e poder, e como é uma promessa de esperança futura para todo mundo. Ela é a razão para a nossa união e a razão pela qual devemos manter a integridade sexual. É a fonte de poder para amar outras pessoas mais do que a nós mesmos e a nossa esperança para a vitória sobre a morte. Então Paulo conclui que acreditamos que Jesus foi ressuscitado dentre os mortos, o que significa que o evangelho não é somente um conselho ou uma receita para a espiritualidade, e sim um anúncio sobre Cristo que cria uma realidade completamente nova. É sobre a capacidade de enxergar cada parte da nossa vida através desse evangelho. E assim terminamos esse resumo. Deus te abençoe e tchau!